Olá, você amigo internauta da Criativa Online, estamos aqui na Praça do Cristo, cartão postal de Amargosa, nós vamos conversar com Alvimar Camacan, pela Federação PSTB Cidadania. A convenção aconteceu no dia 28, são pouco mais de 12 dias, ele vai falar um pouco desse evento importante, reunindo várias lideranças políticas e definindo inclusive vereadores e pré-candidato a vice-prefeito. Olá meu amigo Ivanildo, a Criativa Online, muito obrigado pela cobertura. O nosso evento foi a celebração de uma trajetória. Nós vimos desde 2020 e o Cidadania vem evoluindo. Observe que na atualidade nós temos 12 candidatos, né? Iniciamos com 3 lá atrás. Isso é reflexo de muito trabalho, de acreditar que a Amargosa pode mais e foi um momento histórico. Todas as pessoas que estiveram lá, estiveram porque acreditam no nosso projeto, acreditam no nosso perfil e sabem que a Amargosa precisa de mudança. E vocês escolheram inclusive o nome a vice, né? Renê, um jovem, bastante conhecido, empreendedor inclusive. Como vocês escolheram o nome de Renê para compor a chapa, Alvimar? Renê foi uma grata surpresa para nós. É um jovem, inteligente, empreendedor da zona rural, representante também da comunidade LGBT e ele se diferenciou no nosso grupo exatamente por suas propostas, por sua postura e não poderia ser diferente. Valorizar a prata da casa. Tá certo. Agora, para quem está acompanhando a gente de Amargosa, qual o seu principal propósito? É claro que na campanha você vai ter a oportunidade de falar, mas o principal propósito como candidato a prefeito de Amargosa. Promover trabalho e renda e saúde para todos na nossa cidade. Primeiro, a saúde é um dever do Estado e um direito de todos. E nosso povo merece dignidade. E o trabalho e renda também traz dignidade. Que as pessoas, a Amargosa é uma cidade muito desigual, onde poucos ganham muito e muitos ganham muito pouco. E a gente precisa mudar essa realidade. E vocês definiram também uma lista de vereadores, são um pouco mais de nove vereadores, é isso? São dez no total. Como você avalia esses nomes escolhidos para também concorrerem ao pleito do Legislativo? O nosso grupo é um grupo que representa a diversidade. É um grupo representativo da sociedade Amargosa. Por quê? Porque é um grupo composto por microempresários, empreendedores, dona de casa, representantes da LGBT, religiosos, homens da zona rural. Então, é um grupo que traz essa diversidade existente na sociedade Amargosa. Estamos muito felizes com essa composição. Tá certo, então. A gente vai ter outra oportunidade de falar na campanha com os outros candidatos, inclusive com o próprio Alvimar. Desejo boa sorte nessa empreitada que começa a partir de agora, depois da convenção. Meu amigo, a gente só tem a agradecer a vocês, vocês que estão junto conosco desde 2020, que fazem uma reportagem sempre com muito profissionalismo e acompanhando o que há de relevante na sociedade amargosaense. Muito obrigado. Aqui agora com o René Alves, pré-candidato a vice-prefeito ao lado de Alvimar Camacan. Ele que participou da convenção no dia 28 de julho. Fala a tua expectativa com relação a essa campanha, ao lado de uma pessoa que é experiente também na política, René. Olá, Ivanildo. Eu agradeço aqui o espaço que você está nos proporcionando. Olá, telespectador da Criativa Online. A convenção foi um momento muito importante para a vida da gente, acredito que também para a história de Amargosa. Estou agora ao lado do Alvimar, um grande parceiro, um grande aliado, ao qual eu tenho dado todo o apoio nesse processo. A gente representa um grupo completamente novo em Amargosa, de cidadãos insatisfeitos com muitas desigualdades da nossa sociedade, da nossa cidade. E a gente conseguiu, na verdade, trazer esse grupo, que era uma ideia que eu tinha há muito tempo. Eu queria que a Amargosa pudesse se permitir ter um grupo de pessoas novas na política, para poder representar tantos cidadãos, que assim como eu, gostaria de ter essa possibilidade de fazer uma mudança dentro do cenário político que a gente tem. Então, hoje, além de fazer parte desse grupo, eu consegui realizar esse meu desejo de ter esse grupo em Amargosa. A convenção foi muito importante para a vida da gente, foi muito importante para a história de Amargosa, porque é a concretização disso que eu tanto anseiava. E, a partir de agora, a gente vai seguir aí, nessa pré-campanha, como cidadãos, primeiramente, para poder provar para a população, a gente vai ter a oportunidade disso, de que a gente tem boas intenções, e as nossas intenções são sinceras para a Amargosa, e que a gente está preparado. E aí depende do povo agora, e a gente está à disposição das pessoas de Amargosa, dos cidadãos, que assim como a gente, vê na política uma possibilidade de melhorar a vida de todo mundo. É isso. Pois é, Renê, é uma pessoa conhecida aqui por ser empreendedor, um jovem empreendedor. Como surgiu a ideia de você também entrar na política e ser convidado pelo grupo de Alvimar, Renê? Então, a política está no meu sangue, né? Quem acompanha a minha história, quem viveu comigo, quem participou da minha vida, da minha trajetória profissional, pessoal, enfim. Sabe que eu sempre gostei muito e me envolvi muito na política. E chegando na reta final ali do processo de filiação aos partidos, eu vinha já pensando e considerando a possibilidade de me envolver dessa vez na eleição em Amargosa. E tentei contato com alguns partidos, não tive sucesso. E aí, de última hora, o Alvimar me procurou, me apresentou os ideais do Partido Cidadania, que eu fui lá estudar, pesquisar um pouco mais sobre o partido. Me identifiquei muito, me filiei ao partido e dei sequência aí na minha caminhada com ele, né? Eu, como eu já falei, acredito que sem estar dentro da política, a gente não vai conseguir mudar nem melhorar muito a vida das pessoas. Eu já vivenciei isso por várias vezes, então não tem outro caminho, o único caminho é esse. E as pessoas em Amargosa precisam se conscientizar disso e participar mais da política, entender o que realmente acontece, para que elas consigam, de certa forma, através da política, melhorar a vida delas. Tá certo, Renê. Como eu falei com o Alvimar, a gente vai ter outras oportunidades para falar desta campanha que vai se iniciar a partir do dia 16, com vocês e com outros candidatos também a Amargosa. Desejo boa sorte, Renê. Muito obrigado, Criativo Online. Muito obrigado, Ivanildo. Muito obrigado a todos os ouvintes, os telespectadores aí da Criativo Online. Abraço, gente. Obrigado.